Estamos ao vivo e seja muito bem-vindo ao nosso programa Batatolândia. Eu sou Rafael Aoré e hoje é o nosso oitavo episódio desse programa, onde hoje eu vou trazer para você algumas novidades a mais para você alavancar o seu projeto de batata chips. Bom, o programa Batatolândia acontece todos os dias, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, onde eu trago as principais estratégias para você também conseguir faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero, ok? E o episódio de hoje é o episódio número 8, onde eu vou te mostrar os 5 tipos de embalagens mais lucrativas para você colocar as suas batatas chips, beleza? Para você que está começando do zero, para você que já trabalha com batata chips, para você que já trabalha, poder dar até alguns upgrades aí no seu pacotinho, na sua embalagem, para você que está começando do zero, já vai saber como começar com esse projeto de forma mais lucrativa, de forma mais assertiva, né? E outra coisa também, eu quero que você descubra que hoje, nesse encontro, como fazer tudo isso ficar de forma fácil, para você ter um projeto mais fácil para você começar, que nada daqui para frente possa te impedir. O que é que nós vamos falar hoje? Os 5 tipos de embalagens mais lucrativas para batata chips, para você que está começando do zero e para você que já quer fazer um upgrade aí, dar uma atualizada nos pacotinhos de batatas que você está trabalhando. Então, daqui para frente, eu quero que você se limite a uma coisa. Quando você está começando um projeto de batata chips, a galera vai buscando sempre o que já existe no mercado, né? O que já tem no mercado, a tecnologia que já está sendo trabalhada no mercado. Porém, se você usar um comparativo hoje de grandes empresas, para você que está começando, você pode ter, não ficar atento a uma observação muito grande. Porque é o seguinte, ó, para você que está começando, quer dizer, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de Elma Chips. A Elma Chips, quando começou o projeto deles, provavelmente, se você olhar no histórico da Elma Chips, eles não começaram já com essa embalagem que você conhece hoje, que é aquela embalagem metalizada, bonita, azul, é grandona, com os desenhos maiores bacanas, tudo bem estruturadinho ali, já com conservante com gás lá dentro, para poder ter uma conservação dos chips, para ele não quebrar. Então, ela não começou dessa forma. E aí, quando você quer começar, você vai lá e pega o seu bastidor e compara com o palco do outro. Se você seguir diretamente hoje, que é um dos erros que as pessoas mais cometem, já vai direto lá num projeto, por exemplo, da embalagem metalizada. Não estou dizendo que você não pode, nem deve, eu acredito que é onde você vai chegar, mas nesse começo, já atacar no mercado uma formatação daquele modelo, pode se tornar mais arriscado para o seu projeto pelo seguinte. Com o que eu estou te ensinando aqui, você consegue colocar um projeto de batata chips no mercado de forma rápida. Rápido, para mim, hoje, com o seu projeto, é em quatro semanas, para esse projeto especificamente. Eu tenho outros projetos, como batata suíça, batata recheada, em 48 horas você já consegue estar vendendo. A batata chips também, mas é um formato delivery. Inclusive, vou mostrar alguma coisa do delivery aqui para vocês também, vocês vão gostar. Nesse formato delivery, você consegue em 48 horas. mais rápido para esse projeto, de você montar um negócio para você, de você fazer uma renda extra, de você fazer um salário, melhorar sua aposentadoria, certo? Você abandonar esse emprego, fazer sua transição de carreira e trabalhar com alguma coisa que agora realmente faz seu coração cantar, que você não aguenta mais aquele trabalho que você está vivendo. Em quatro semanas da sua vida, dedicada ao que eu estou ensinando aqui, você consegue colocar um projeto para rodar. Então, o que você precisa olhar quando a gente quer pensar em embalagem? Se você olha para as grandes marcas, lembre-se o seguinte, eles começaram como você, como você está começando hoje. E no decorrer dessa jornada, no crescimento do projeto, eles foram atualizando as suas embalagens. Então, tome cuidado, a gente não está fazendo um comparativo do palco do outro com o seu bastidor. Conquistar atrás da cortina, porque atrás da cortina é olhar para o passado dele. Quem entendeu o futuro de algum projeto, olha para o passado. Então, eu quero te mostrar qual que é a raiz para você colocar o projeto rápido no mercado, de forma barata, sem ter que fazer trocentos quilos, trecentas toneladas, trecentas milhões de unidades de embalagens antes de validar a sua ideia. Fechou? Então, vamos lá. O foco que você precisa ter é chegar na embalagem mais bonita para o seu projeto, que melhor apresente o seu produto. Certo? Esse é o caminho que a gente quer aqui. Você tem o melhor produto, mais bonito, que ninguém consegue falar assim, cara, que lindo, eu quero comer essa batata agora. Que o seu concorrente olhe e fique com medo de você. Ok? Dentre tudo, que essa embalagem seja absolutamente uma embalagem lucrativa. E qual que é o caminho mais simples hoje para você começar? Quais seriam esses cinco formatos de embalagens que se tornam mais viáveis para você colocar o seu projeto para rodar? Então, é o seguinte, eu peguei algumas imagens aleatórias aqui do WhatsApp, entrei no suporte do WhatsApp e peguei imagens aleatórias. Então, tem imagens aqui de alguns alunos e tem algumas imagens de alguém que mandou lá no WhatsApp. Então, se eu mostrar a sua embalagem aqui, não se preocupe, a nossa missão aqui não é criticar o seu produto, mas aconselhar sobre o seu produto, tá bom? Não estamos aqui para fazer apologia do projeto de ninguém, tá bom? Mas, se for um aluno meu, vai tomar cascute se tiver feio, se tiver errado, porque já sabe o certo a fazer. Tá bom? Então, peguei aleatoriamente para não trazer nada profissionalizado demais para você não ficar com medo. Então, você vai observar agora como é simples e fácil de começar o seu projeto. E eu vou mostrar primeiro como eu exatamente comecei o meu projeto de batata chips. O meu projeto começou exatamente dessa forma que eu vou colocar na tela aqui para você abrir. Bora. Cadê, cadê, cadê? Janela. Essa aqui, ó. Então, ó. Tá vendo aí na tela? Deixa eu ver se tá aparecendo na tela pra vocês. Pronto. Tá aqui na tela, ó. Deixa eu colocar. Então, olha só. O meu primeiro pacotinho de batata, quando eu comecei há mais de 10 anos atrás, foi um pacotinho como esse daqui. Foi daqui onde tudo começou. Vou colocar esse vídeo para rodar. Ó, minha batata chips era exatamente dessa forma. Né? Os saquinhos. Por quê? Naquele momento que eu estava começando, eu não tinha seladora para poder fazer as embalagens, não. Não tinha seladora. Eu tava quebrado, devendo mais de 93 mil reais, 713 e 33 centavos. Eu tava devendo pra caramba. Então, eu não tinha muitas opções de embalagem para poder colocar o projeto para rodar. Então, eu tive que trabalhar com o que era possível, com o que era viável para o meu projeto naquele momento. Entendeu? Com o que se encaixava no meu bolso, com o que eu podia fazer para aquele projeto rodar. Literalmente. Eu só precisava que funcionasse o meu projeto. Era só isso que eu precisava naquele momento. E o que eu quero que você tenha hoje na sua jornada, também, é exatamente isso. Então, ó. Quando eu comecei o meu projeto, foi desse formato que você tá vendo aqui na tela. Exatamente como você tá vendo aqui. Por quê? Porque eu não tinha grana para poder colocar o projeto para rodar. E lembra que eu falei que eu tava devendo mais de 93 mil reais? Mais de 60% desses 93 mil reais foi pago com batata. E algumas dessas batatas foram... E as batatas, inclusive, que mais me ajudaram a pagar essa conta foram essas daqui. Foram esses tipos de saquinha aqui. Não foram essas do vídeo, não. Porque o material que eu tinha gravado, que era nem filmado na época, eu perdi tudo, roubaram. Teve um assalto na minha loja e levaram os computadores embora. Aí levou as imagens de tudo que eu tinha. Mas, enfim, comecei aqui. Então, se eu conseguir chegar no projeto que eu tô hoje, ajudando milhares de famílias, milhares, são centenas, não é mais de cem, não. São mais de mil famílias que a gente tem conseguido ajudar todos os dias através das batatas, começou com um projeto como esse daqui. Eu amarrava no dedo mesmo. Depois eu descobri um jeito de selar usando uma régua e uma vela. Uma régua, uma régua escolar e uma vela. Mas começou assim. Então, esse é um projeto, um modelo de empacotamento mais artesanal, mais fácil que você tem para executar hoje. que se você for validar a sua ideia, você pode pegar um saquinho desse daqui e você vender só para a sua família, só para os seus amigos, para os seus vizinhos, na festa do pessoal lá na igreja, porque a pessoa vai pegar a bem como é na hora. Aqui é um formato onde você corre o risco de ter problema com, por exemplo, vigilância sanitária, porque aqui você não precisa nem colocar validade nesse pacote. Tá bom? Então, para você testar, isso aqui é um projeto lucrativo, Rafael. Naquele meu momento era lucrativo porque era o único formato que eu poderia executar. Ok? Era o único formato. Mas, olha só, você aqui nesse empacotamento, você tem a forma mais simples. Pega a batata, coloca no saquinho, dá um nó, pronto. Por quê? O saquinho desse é barato, você vai comprar ele por quilo, ok? Ele é bem baratinho, rende pra caramba, um quilo disso aqui vai dar o quê? Mais de 400 saquinhos. Só colocou os chips, amarrou e entregou. Mas esse não é um formato comercial. Isso é um formato artesanal pra você vender pra pessoas muito próximas que vai abrir o pacotinho e consumir na hora. Entendido? Então, Rafa, é um projeto lucrativo? É lucrativo, mas não é comercial. Então, pra colocar no mercado de forma escalável, não é a melhor opção. Vamos pro próximo formato de embalagem. Então, deixa eu mudar aqui na tela pra apresentar outro formato pra vocês. Show de bola. Então, vamos lá. Esse já é um formato um pouquinho diferente, né? A gente saiu lá de um saquinho que era amarrado na mão e colocado os chips e pronto. Existem alguns formatos pra você colocar no mercado. Vamos lá. Formato de embalagens para expositor, para delivery, saquinhos, saquinhos, esse, por exemplo, esse que tá na tela aqui é uma das opções de saquinhos. Depois, vem as fitas ou fitas cross. Depois, espeto ou bailarina, embalagem de pizza e o modelo pipoqueiro. Ok? Embalagem de pizza é o saquinho pizzaiolo. Para os meus alunos que estão lá dentro do curso, a gente tá falando do modelo de embalagem pizzaiolo. Tá bom? Então, pra não ficar com dúvida, pô, você falou de outro nome, porque lá a gente fala de outro nome um pouquinho mais. Então, esse é um modelo de saquinho para expositor. Esse tipo de embalagem, você pode observar que ela é uma embalagem que ela é bem grande, né? É um pacote bem grandão. Tá? Esse daqui é do Imperador Potatoes, do... de um dos meus alunos que começou uma jornada comigo aqui e tem um projeto bem lindo da Imperador Potentes, Imperador Chips, aqui no caso, que ele tá trabalhando com as chips. Ele trabalha com os chips de furo, né? Um modelo tipo ribbon que você faz daquela segmentação da batata espiral. Esse projeto é do Almir. Então, o que é esse tipo de embalagem aqui? Esse é o tipo de embalagem para ser usado com expositores. Você precisa ter expositores para colocar. Ou o cliente te oferece prateleiras para você colocar os seus chips ali, ok? E ali nessa prateleira você vai colocar tudo arrumadinho ou você entrega para o seu cliente um expositor onde você vai colocar essa batata. Por quê? Esse pacote aqui, se você observar, ele é um pacote bem grande. Ó, a gente tem aqui nesse pacotinho... Deixa eu ver se tá dando zoom, tá? Ó, o pacotinho tem 100 gramas. Então, nessas 100 gramas desse pacote que a gente tem aqui fica muito pesado e corre risco do saquinho rasgar-se e ficar pendurado, né? Então, é melhor que você coloque ele numa prateleira, num expositor para que ele não rase. Esse é um dos modelos lucrativos para caramba, um dos mais lucrativos até. Só que, se ele vai ficar numa prateleira, precisa de uma prateleira de exposição ou em um expositor, ele não vai funcionar para você vender em qualquer lugar. por quê? Aqui a gente tem um pacote mais bonito, tá sendo utilizado aqui um tipo de embalagem chamado polipropileno, polipropileno, ou também chamado de plástico saco PP. E o saco PP, ele é um saquinho mais brilhoso, beleza? Ele é um pouquinho mais brilhoso, ele é um pouquinho mais resistente. E com isso, se você colocar em ambientes, em comércios onde o ticket é mais baixo, acaba que o produto pode ficar parado ou demorar a vender. E você acabar tendo que fazer troca porque a embalagem vai sofrendo ali algumas anomalias naturais, vai mudando de cor, vai sujando, pegando coelho, o povo pega e amassa, quebra chips, dá aquela confusão toda. Então, é o seguinte, esse tipo de embalagem aqui, ele se torna lucrativo quando eu vou atender esses tipos de comércios, mercados, mercearias e supermercados. preferencialmente, mercados e supermercados. São os melhores para você oferecer esse produto aqui, ao invés de colocar em comércios menores. Então, não é aconselhável que você coloque em comércios menores, embalagens inferiores a 100 gramas. Tá bom? É melhor para mercado. Por quê? Fica mais fácil, a pessoa está ali fazendo compra, já está comprando coisas mais caras, fazendo compra de arroz, peijão, aquela coisa toda, e nisso fica mais fácil. Quando ele entra no mercado, o valor agregado já é diferente do que ele entrar numa mini-merciaria ou num barzinho para poder comprar. Beleza? Então, a embalagem, esse pacote, ele é lucrativo. Só que, o local onde ele vai estar é que vai fazer com que o seu produto tenha a percepção de valor maior ou menor. Então, a embalagem por si só ela é lucrativa. Lembrando a nossa receita de culinária comercial. Se você tem um processo de preparo comercial, é o MCL, multiplicador de tipos lucrativos, você entendeu aquilo ali, o que vai acontecer? Você precisa agora fazer o empacotamento. Meu formato, eu quero um pacotão bonito, grandão, cheio de chips ali, igual o Almi fez aqui, da Imperador. É isso aqui que eu quero. Então, agora você precisa encontrar o perfil de cliente, que se adeque a esse tipo de produto para que ele possa comprar de você sem cogitar muita negociação de preço. Beleza? Porque se eu vendo isso aqui lá onde é uma lojinha que criança compra, tem aquelas bombonieres em frente de escola, em frente de colégio, que vende muito docinho e tal. Se eu levo um pacote dependendo do tipo de escola, se é uma escola particular, se é um colégio público, tem diferença isso aí, tá? Um pacotão muito grande, os alunos não querem comprar, porque eles levam às vezes pouca grana, né? Ou ele quer comprar um chiclete, ele quer comprar uma balinha, ele quer comprar um suco, um salgado, um salgadinho, ele leva 10 reais e tem que comprar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem que fazer a compra do mês ali nos pacotinhos deles e vende pra caramba. Mas aí eu tenho que ficar atento se essa embalagem é adequada. Primeira parte do lucro, tá lá na minha receita. Segundo, o formato de embalagem que é lucrativo para mim. Esse modelo de embalagem é lucrativo pra você? Vou te mostrar já, já vai servir pra você lucrativo. Já antecipo que é um formato lucrativo, mas aonde eu vou oferecer tem que se adequar a isso aqui, beleza? Dando continuidade. Vamos pro próximo aqui, aleatório. Tá aqui um outro formato de batata que você pode oferecer no mercado, tá? Deixa eu tirar o número de telefone aqui pro pessoal não ficar ligando lá. Esse aqui é da Batata Mix. Então, a batata chips pode ser vendida nessa formatação aqui também. Beleza? Ah, eu preciso começar, mas eu ainda não tenho seladora, eu não consigo fazer e fornecer pros mercados, eu não tenho carro, eu tenho que vender de casa. Tá aqui uma das opções. Aqui, a Batata Mix faz a porção, eu vou te mostrar a porção deles, o acompanhamento, aqui ó, todas as batatas acompanham cheddar, catupiry e bacon. Então, cheddar, catupiry e bacon, ou batata chips ou batata paliza. Então, tá aqui um formato que você pode se adequar pra vender o seu delivery, como também tem o formato que eu falei, o formato pipoqueiro. O que que é o formato pipoqueiro? Você vai pegar um carrinho, tipo uma, não tem que esse carrinho de pipoca? Você vai fazer um, pegar um carrinho quase idêntico daquilo ali. E nesse carrinho você já vai levar as suas batatas prontas, só a batata pronta mesmo ali, lá pro, pra rua, ok? E, porque a gente faz uma batata chips que fica sequinha, grotante, com validade de 120 dias empacotadas. Então você pode fazer aquele monte de batata e não precisa fritar na hora, se você não quiser, é claro, tá? Você leva pra lá e na hora a batata você vai acrescentar ali o cheddar, o catupiry, o bacon ou a calabresinha ou a carninha seca desfiada, jogando em cima ali dos seus chips e vende na hora. Você faz uma porçãozinha, agrega mais valor e isso torna a sua embalagem mais lucrativa. Entendeu? Sacou aí? Então, tem pessoas que falam assim, pô, Jafa, mas eu queria vender uma batata bem quentinha pro cliente comer lá na hora e como é que eu vou fazer esse negócio pra vender essa batata bem quentinha ali? Cara, se não dá pra você vender quentinha a batata, isso te tomaria tempo, descascar a batata, fatiar, fritar, levar um botijão, aquele monte de coisa. Leva a batata pronta, já prontinha e lá você faz acréscimos de outros ingredientes. por exemplo, você pode levar o cheddar e o catupiry e jogar na hora, prontinho. Não vai estar quente, mas aí você pode fazer um bacon que se frita o bacon na hora, você leva aquele fogãozinho de duas boquinhas, você pode colocar, não tem aquela panela de arroz elétrica? Você coloca a calabresa, o bacon ali dentro já e deixa ligada numa tomadinha porque não consome muita eletricidade, qualquer lugar que se ligar fica facinho, não puxa muito, não derruba, quadra, não cai resistência, nada disso, então isso facilita, você traz aquela temperatura que você precisa para o seu prato, beleza? Então tá aqui mais uma opção. Rafael, isso é lucrativo? É lucrativo, se você tem alguma dificuldade de fazer rota hoje, você precisa de trabalhar de casa, não, eu quero passar mais tempo em casa com a minha família, entendeu? Eu tenho alguma limitação, eu tenho criança pequena, não dá pra poder ir pra rua com ela, como é que eu faço? Um delivery, fazer desse formato aqui é facinho. Hoje, se você parar pra observar na sua cidade, só tem delivery de batata palito, só tem isso, beleza? Não é só isso que você dá dinheiro pra caramba, mas, gente, imagina você inovar uma batata chips com esses acompanhamentos que já é utilizado ali como batata palito. Você acha que vai acontecer o que aí? Não tem ninguém fazendo, não tem ninguém fazendo isso. Aí você fala, no começo você vai e coloca, aí o que a galera vai começar a fazer? Brevemente, vão começar a imitar o que você tá fazendo. e a missão realmente é essa, que eles comecem a te imitar do que você tá fazendo. Presta atenção. Aí, olha o que acontece, a galera vai começar a te imitar. Na hora que eles começarem a imitar você, você acabou de construir um mercado para você fornecer pra essa galera. Por quê? Você, agora, se eles estão imitando o seu projeto, você pode pegar quem começou a imitar o seu projeto e tá tudo bem, tá? Está tudo bem ele imitar o seu projeto. Porque se ele tá vendendo batata chips, quem vai se tornar o maior fornecedor de batata chips da sua cidade? Não vai ser você? Então, tomara que todos os negócios que vendem lá no delivery, os carrinhos de pipoqueiro que tem no mercado hoje trabalhando, comprem essa batata de você. Beleza? Aí, todas as batatas chips que passarem pela sua região saem da sua cozinha. Aí você chega lá e fala assim, ó, eu tenho um tipo de batata que vai ficar pra você ali empacotadinha por 120 dias. Só se abrir, monta a sua poção, joga os ingredientes e pronto. Você não precisa fritar, você não precisa comprar batata, descascar, fatiar, não precisa de nada desse trabalho. Eu vou fazer tudo isso, mas vou te entregar uns chips aqui prontinho, com validade de 120 dias. Você só tem que pegar no saquinho, colocar aqui na poção, montar a sua poção e entregar. Ou seja, eu vejo muita gente com medo dos concorrentes porque não transformam seus concorrentes em clientes. Então, se mais pessoas vão fazer a ideia porque gostaram, é um caminho pra você oferecer mais desse produto no seu mercado. Beleza? Vamos lá, próxima. Ó, tá aqui um outro formato, né? Ó, bem feio, né? Tá bem raquítica essa batata aqui, tá? Tá bem chulezinha essa batata. Por quê? O processo de preparo está totalmente errado, não sei de quem é essa batata aqui, mas olhando para o produto especificamente, a foto tá bem ruim pra caramba também, mas o seguinte, a batata está frita completamente errada. Essa daqui é batata doce, né? Eu não sei se ela é doce porque ela adocicou ou se é batata... Não, é batata doce mesmo. Aí, ó, a fritura tá totalmente errada. Tomar cuidado com esse perfil de embalagem aqui, ó, é importante, tá? Esse tipo de saquinho aqui é importante que você tome cuidado. Agora, o que precisava nessa embalagem pra não ter problema no mercado de fiscalização já foi feito. A data de fabricação e a data de validade já está discriminada aqui. Só que eu colocaria também o número de contato meu se fosse o caso, tá? Eu colocaria o número de contato pra pessoa poder comprar mais, pedir mais. Show? Então, ó, esse é um formato de embalagem lucrativo, Rafael? Ó, é um formato que é vendível no mercado, tá? Ele é vendível, você tem facilidade de venda, mas tem que tomar cuidado quando esse tipo de embalagem, por quê? Ele não aumenta, ele não sustenta bem a minha validade. Estou falando desse saco aqui, ó. Tem dois tipos de saquinhos, de embalagens, de matéria-prima de saquinho. o PP, tá? De polipropileno e o BD, de baixa densidade, que ele é um pouquinho mais maleável, mais flexível. Quando ele é mais flexível assim, esse chip, esse saquinho, ele acaba entrando ar e também ele acaba amassando muito a sua batata. Na hora de vender, é tranquilo, mas depois de dois, três dias, vamos colocar uma semana, depois de uma semana, mais ou menos, que ele fica pendurado ali, ele começa a perder muita nas características de aparência, ele começa a ficar feio, fica sujo, ele gruda poeira, gruda gordura, ele é um trem esquisito. E isso faz as vendas pararem. Então, esse saquinho de plástico BD, salvo se não for a única opção que você tem, ele não é lucrativo pra você. Não compensa porque você corre o risco de ter que trocar a embalagem do seu produto, tá? Vamos lá, continuando. Ó, saquinhos de polipropileno, olha que bonito, olha a diferença dessa embalagem pra essa outra aqui, ó. Olha a diferença, não sei se vocês conseguem perceber, mas ó, a embalagem, ela fica toda meio amassada. Essa foto aqui tá bem ruim, mas olha esse outro aqui, ó, eu tenho visão clara aqui do meu produto dentro do saquinho. Tá claro o meu produto lá dentro ali, bem bonito, embalagem brilhosa, e olha só que legal, a quantidade de batata é pouquinho ali dentro. O que que faz parecer que a embalagem, que tem pouco produto dentro da embalagem? Presta atenção aqui, ó, o que que faz parecer que tem pouco produto sendo vendido aqui nessa embalagem? É o tamanho do saco. O tamanho do saco dá a percepção que tem pouca embalagem. Tá? Não tem aquele negócio do copo meio cheio ou meio vazio? Se você tem um copo de água, aí só tem água pela metade. Aí qual que é a percepção da pessoa? Pra alguns vai ter a percepção que o copo tá quase cheio, tá meio cheio, e outros vão colocar que tá meio vazio, né? Um vão olhar porque, pela quantidade, o outro vão olhar pela falta que tem ali. Então, fazer uma embalagem que faça um saquinho pra você, dando a aparência de valorização nos seus chips, vai aparentar mais volume, consequentemente, essa aparência de maior volume do seu produto faz com que tenha maior percepção de valor. E aí vem uma sacada bem interessante aqui nos saquinhos que são mais lucrativos. Existem barzinhos que compram muito o formato de fitinha, né? E no formato de fita, deixa eu achar uma fita aqui, ó. Aqui, ó. Fitinha, beleza. Esse formato de fitinha aqui, ó. Esse formato de chips, ele vende muito, tá? Um dos mais lucrativos hoje no mercado é essa formatação aqui. E nessa formatação aqui, você pode ver, precisa verificar qual o tamanho de gramatura, quantidade, né? De gramatura que mais vende na sua região. cada bazinho, ele tem um formato. Tem um que é botiquinho, tem outro que é bazinho, tem outro que é bar e cozinha. Então, quando você for atender esse cliente, observe o seguinte, qual que é o preço que ele já comercializa outros produtos ali? Ah, tem bazinho que a dose é cinco reais, tem outro que é dez reais, tem outro que a dose é um real, né? Se for aquele bazinho do, da, da, daquele bujãozinho. Tem uns bazinho que só é de penchado, não tem uns bazinho que é só penchado e pôr bem, penchado mesmo e compra pitulinha pra poder tomar, corote. Se for bar de corote, aí você pode fazer saquinhos nesse formato aqui, ó, mais barato. Você faz pacotinhas menores que dá pra vender de um real, de dois reais, porque aí a clientela compra. Eles só querem fazer uma degustação, morder uma coisinha salgada. Então, eu vou adequando a lucratividade do meu produto de acordo com o cliente que eu estou fornecendo. Olha só, isso aqui deve ter por volta de 15 a 25 gramas, beleza? Já esse outro formato aqui, vamos ver esse outro aqui, ó. Ó, esse outro formato aqui, da, da Tô Frita, deixa eu ver se ele mostra, não mostra, mostra gramatura, não. É, só mostra que eu não tenho certeza não. Tô mostrando aqui a foto, galera, pra ficar ligando, ah, quanto que é só batata? Não enche o saco das pessoas, não, tá todo mundo trabalhando. Tá? Então, aqui é só pra você entender a embalagem. Mas olha essa formatação dessa embalagem, que é quase a mesma quantidade do outro, só que o que foi feito? Colocou-se uma etiqueta grande, bonita, que chama atenção. A batata Tô Frita, parabéns Tô Frita, tá bem bonita a sua embalagem mesmo aqui, tá? E aí, essa embalagem aqui, valoriza, porque ela tem uma etiqueta grandona ali em cima, que traz uma valorização pro meu produto. Tá trazendo uma percepção de valor mais alta. Essa passa a ser uma embalagem mais lucrativa. A outra menos lucrativa, por quê? Porque eu tenho que baixar o preço dela. Essa daqui, com a embalagem grandona, faz parecer que meu produto também é maior. Ó, se for colocar na balança, é bem provável que essa embalagem aqui tenha o mesmo peso dessa embalagem aqui. Ok? Tem o mesmo peso. Não tem diferença nenhuma. Tem a mesma gramatura, praticamente, só que um colocou a etiqueta bonita, isso agregou mais valor, faz com que a batata fique também mais lucrativa. Beleza? Formato hoje, mais lucrativo, esse daqui. Beleza? Esse pacotinho, deixa eu ver se ele tem a gramatura... Não mostra a gramatura, não sabe. Tá? Mas, ó, enfim, tá aqui, ó. Qual que é o formato lucrativo hoje pra você trabalhar também? Ali atrás, você tá vendo que é a fita, a fita craft, beleza? Fita craft, ó. É fita cross, ou só chamar de fita também. E essa fita, você não precisa colocar igual esse outro aqui, ó. Ao invés de eu utilizar um... uma etiqueta na parte superior, né, um cartãozinho na parte superior pra pendurar, pode observar aqui, ó. Tá vendo que ele já tem um furinho? Vem aqui. Tá vendo um furinho? Deixa eu ver se aparece. Esse furinho aqui, ó. Ela tem um buraquinho aqui, ó o buraquinho aqui, ó. Nessa embalagem. Pra que que é esse buraquinho aí? É para eu utilizar pra pendurar essa batata no meu expositor. Então, o expositor vai facilitar. Porque, pensa comigo aqui, eu vou mostrar o expositor, não vou falar sobre ele agora, não. Vou mostrar o expositor mais à frente. Fechou? Tá aqui um modelo. Não tem o expositor, tá aqui um formato pra você oferecer pro seu cliente. Beleza? Tá aqui um formato pra você oferecer pro seu cliente. Essa fita, você pode colocar embalagens de vários tamanhos. Até embalagem de 100 gramas comporta nesse tipo de fita que você pode colocar. Só não aconselho colocar em expositores pendurado. Naquele que fica com um buraquinho igual esse outro aqui que eu mostrei agora, tá? Nesse que tem um buraquinho aqui, ó. Se você fizer um desse, um pacote de 100 gramas, ele corre um risco muito grande de rasgar. tá? E fazer uma etiqueta tão grandona, um cartãozão como esse daqui num pacote de 100 gramas não compensa e deixa de ser lucrativo porque o custo daquela daquela fita em cima fica mais caro. Agora, observa uma coisa legal aqui, ó. Eu tenho todas as informações do meu produto na parte superior e na frente da minha embalagem não tem nada. Beleza? Já esse outro aqui eu não tenho nada na minha parte superior mas no meio eu tenho um adesivo com todas as informações necessárias sobre o meu produto. Tá entendendo isso? Você tá observando que a Tô Frita é meu aluno esse daqui da Batata Mix é meu aluno você vê que ninguém tá colocando gramatura? Preste atenção nisso que ninguém tá colocando gramatura por que a gente não tá colocando gramatura? Porque nós estamos trabalhando com volume com a venda de volume. Tá? Se você vender batata só por gramatura sua lucratividade vai cair consideravelmente. Tá? Então quando você trabalha com volume você tende a ter maior assertividade na comercialização. O cliente ele vai olhar o volume e entender intuitivamente se dá pra ele vender a 3 reais a 2 reais a 5 a 10 reais o preço que ele quiser o dono do mercado é a primeira pessoa que você tem que vender a ótica do seu produto. Então na hora que você apresenta o produto pra ele ele já vai olhar o que? ele vai olhar se ele vai ter lucro se não na hora que ele olha o produto ele já calcula automaticamente no subconsciente dele mesmo ele já fala assim opa eu posso vender esse pacotinho aí por 2,50 na cabeça dele já olha e vê na lata assim isso aí vai ser 2,50 só que se ele calculou na cabeça dele 2,50 aí você chega lá e fala assim ele pergunta quanto que é esse produto aqui você tá passando pra mim e aí você fala 2,30 ele pô vou ganhar 20 centavos em cada um a fileira dessa daqui com 10 eu tenho que vender 10 pra ganhar 2 reais não faz sentido na hora ele já cortou ali aquele produto então a percepção de valor na hora de formatar a embalagem do seu produto é que tem que ser adequada pro seu cliente colocar no mercado dele tá no mercado dele lá no supermercado que ele vai vender o produto qual que seria um preço sugerido mais agradável né então você já vai com essa compreensão de preço que seria sugerido pra ele para formatar o modelo de embalagem tá então vamos lá olha só presta atenção produto aqui na fita cross ok ou só na fita beleza aqui o mesmo produto saiu da fita cross e foi para o meu espeto que esse é o modelo espeto ou também chamado de modelo bailarina tá modelo bailarina tá certo então é você vai poder trabalhar com o mesmo produto fazendo várias formatações diferentes para comercializar tá bom porque cada cliente vai querer uma coisa diferente tem cliente que você tem o mesmo produto só que se você levar a fita ele não quer não com fita não pendura nada as minhas paredes não não gosto de ter pendurado não tem outros que vão querer só nesse formato porque ele tem balcão pra poder vender não eu prefiro que fique no balcão porque o cara tá tomando a dose dele aqui tomando a cervejinha aí fica perto ele vai e já puxa aqui ele mesmo já abre o pacotinho e já consome então isso facilita verifica o que faz mais sentido agora qual é o formato que se torna mais lucrativo pra você e o que é embalagem lucrativa por exemplo às vezes você só fornece nesse modelo aqui do da bailarina do espeto e aí todo mundo que chega na bancada lá no seu cliente pra comer primeira coisa que ele faz é pegar e ver se a batatinha é crocante aí todo mundo que chega vê se a batatinha é crocante alguns compram outros não chega um menino lá com o dedo de indo mal e começa a quebrar então se todo mundo testar um chips pra ver se tá crocante ou não no final de um dia você tá com todos os chips quebrados enfarinhados dentro do saquinho e aí o que vai acontecer sua venda vai cair e você o cliente desse comprar de novo deixou de ser uma embalagem lucrativa pra você então olhar isso a longo prazo também é importante pra interferir na sua lucratividade não é simplesmente fazer uma embalagem bonita que na cabeça de todo não sei por que que na cabeça de todo o povo só pensa assim se minha embalagem é bonita ela é lucrativa não é por aí não tá não é por aí não é que nem mulher bonita mulher bonita que nem é lucrativa não é prejudica ah meu Deus brincadeira mas tem que tomar cuidado com isso verificando o meu tempo de atendimento com aquele produto com o cliente pra ver se isso vai trazer problema pra mim pro cliente porque se você chega lá seu produto tá todo quebrado você acha que o cliente vai culpar quem o povo que tá quebrando ou ele vai achar que é o seu produto que tá mal adequado pra forma que você tá oferecendo entendeu o que você acha que vai pensar então tem que tomar cuidado com isso também tá lucratividade não é só na aparência do produto não vamos lá próximo tá aqui um modelo de porção e aqui já é um outro formato ketchup cheddar catupiry chá de catupiry e mussarelazinha ou um parmesãozinho ralado por cima tá aqui ó não tenho como fornecer de outra forma tá aqui não tem desculpa você pode ir pra rua e fornecer desse jeito aqui lá na sua igreja você pode fazer festinha de aniversário você pode fazer desse jeito aqui e está resolvido venda na hora foi pra rua né não tenho não tenho como fazer a distribuição em atacado ainda qual que é um belo formato de você fazer aqui ó frita batata chips na hora fritou na hora o cliente já pega você monta a porçãozinha na hora ali entrega pra ele e acabou e tá tudo resolvido ele pega e vai embora você não vende programatura mas vende o pacotinho aí você tem um pacotinho do tamanho PNG aí você só vai encher aquele pacote e tá resolvido então tá aqui o formato é lucrativo é lucrativo porque aqui você pode usar as embalagens mais baratas o possível embalagenzinha de papel não precisa ficar quente pode ser de papel pode ser cone e outra coisa aqui é pegou o chips colocou dentro jogou os complementozinhos os acompanhamentos que você vai trabalhar entrega pro cliente acabou não tem que selar não tem que pacotar não tem que ter etiqueta tem nada disso então é um formato lucrativo é mas pra quem é o formato lucrativo pra quem trabalha em festa quem trabalha em evento quem trabalha no modelo pipoqueiro quem trabalha com distribuição com a venda pelo delivery então assim se você não tem uma estrutura bacana você pode fazer qualquer coisinha na rua com uma mesinha de festa você consegue vender esses chips aqui se o povo começar a pedir mais você coloca começa a oferecer esse produto também pelo pela internet ali pelo whatsapp pelo quando você quiser é um formato lucrativo é sim aqui eu já economizo um monte de embalagem cara etiqueta adesivo e um monte de coisa mais beleza feio pra caramba essa foto tá aí dois formatinhos simples pra você comercializar um com um com a etiqueta um modelo usando um modelo de etiqueta e o outro usando só o sachezinho de acompanhamento beleza não tem etiqueta mas tem acompanhamento agora vamos ter uma observação muito importante aqui vocês vão observar que não tem falando aqui sobre gramatura por que que não tem gramatura eu estou vendendo no formato artesanal isso aqui é um modelo artesanal é o perfil de cliente que você está atendendo quem vai exigir isso ou não então na hora de fazer uma visita pro cliente já dá uma passeada lá antes dá uma olhadinha nos produtos que ele tem como é que ele comercializa porque se o cliente for trabalhar com com uma comercialização com nota fiscal ele vai exigir de você informações de gramatura ele vai exigir de você o código de barra e vai exigir outras informações para ficar um produto comercial então verifique onde você está atuando para você vender por gramatura cada pacote ou você vende por unidade padronizada então assim Rafa é obrigatório colocar a gramatura não é obrigatório salvo alguns lugares se você for fazer uma comercialização para mercados aí vai ser obrigatório beleza vai ser obrigatório nesse quesito aqui é o pacote você está vendendo por pacotinhos unidades tá bom modelagem artesanal aí não há necessidade se for artesanal caramba presta atenção é artesanal não adianta você chegar lá no supermercado tentar vender essas outras informações comerciais tipo gramatura você vai ter problema o cara não vai aceitar nem como ele comprar como é que ele vai colocar isso no sistema dele fiscalização um monte de coisa para um modelo artesanal você pode vender por unidade se for colocar na fita craft aqui por exemplo não precisa ter gramatura porque normalmente é tudo no mesmo tamanho esse saquinho você vai falar assim poxa mas aí eu posso ter que um saquinho eu tenho mais outro eu vou ter menos quantidade e aí eu posso tomar ter lucro eu posso ter prejuízo como é que se encaixa nisso aí então aqui ó nesse formato de embalagem ela tem um tamanho específico que você não consegue colocar mais do que isso tá é tipo um copo se um copo cabe em 500 ml você pode tentar colocar um litro ali que não vai caber chegou em 500 ml e acaba no saquinho é a mesma coisa ah ele é 10 por 15 o saquinho vai caber 30 gramas pode tentar colocar o máximo de batata mais ali que não encaixa não cabe mais tá bom então o saquinho o tamanho do saco também vai interferir no na quantidade que vai dentro consequentemente você tem quase que um padrão de gramatura em todos os saquinhos próximo formato tá aqui ó um modelo de embalagem já no formato vertical pendurado no craft isso aqui é um bar como você pode observar os copinhos aqui do lado né os copinhos aqui na lateral é um barzinho pronto ó tá pendurado na fita na fita craft se não tem essa fita craft você pode colocar na fita grampeada também e olha esse modelo de embalagem aqui ó faz parecer que o produto é maior e ó dá uma olhadinha eu acho que eu vou ter outra embalagem dessa esse aqui é de banana chips esse aqui é um meu carioca aí tá é até o seguinte ó eu acho que a imagem não tá boa o suficiente mas você vai observar isso aqui é banana e aqui nessa nessa embalagem ele coloca ó banana chips embalagem tamanho G ok aí ele tem tamanho P, M e G lembra que eu falei não fala-se de gramatura fala-se de tamanho P, M e G ok então tem essa diferença eu não coloco gramatura porque não pra não ficar pesando me limitando aquilo ali porque o meu pacote tem uma quantidade específica então você vai verificar um formato ideal pra colocar a gramatura limite daquele produto que você quer fornecer e pode formatar isso pelo tamanho do saco da embalagem da unidade não da gramatura tá bom esse formato funciona melhor depende do lugar onde você vai estar trabalhando tá se for pra um mercado comerciaria supermercado aí tem que fazer uma formatação comercial mesmo não tem negociação vamos lá o próximo ó tá aqui a banana chips também mas ó só pra ficar mais claro aqui ó é banana chips tamanho G com o saquinho tá bom então é isso ó chips tamanho G fechado tá claro aí tamanho G PM e tal ó lá que bacana aí batata chips banana chips tamanho G tudo que for nesse formato vertical aqui use-se o tamanho G se for no meio é tamanho M se for em pacotinhos encarteladinhos pequenininhos tamanho P então você pode formatar dessa forma também pra você ganhar tempo aí na sua produção e ganhar mais volume também outro formato de chips olha que embalagem maravilhosamente linda né um chips perfeito de qualidade tá e ó vai ser colocada a etiquetagem ainda mas lá dentro tem um sachê tá um sachêzinho esse formato é lucrativo é sim bem lucrativo embalagem de polipropileno mas esse daqui não é uma embalagem pra prateleira ou pra expositor não é pra ficar pendurada nem pra ser utilizada como é o modelo de espelho tá ó daqui já é um outro tipo de de sachêzinho dentro então tem um formato bem lucrativo pra você comercializar também sabores diferentes embalagens com sabores diferentes é trazem pra você o o a opção de vender mais então colocando sabores diferentes na sua batata temperinhos diferentes tem um livro chamado livro de receitas da batatolândia temperos e especiarias beleza lá nesse livro tem mais de 40 sabores de temperos pra você utilizar e fazer batatas com sabores incríveis isso facilita também a sua comercialização pra ter um produto mais lucrativo por quê? se você tá comercializando essa batata chips ali aí você chega tem uma fita com 10 unidades do sabor sal de gato por exemplo que é o que eu mais gosto sal de gato aí você tem outra do italianinho amarelo aí você tem outra do picante cara qual que o cliente vai querer? ah qual que vende mais? todos ah então hoje ele compra o primeiro sal de gato aí beleza na outra semana olha a estratégia de venda que eu vou explicar como é que eu vendia chegava com 3 sabores aí o cliente comprava hoje sal de gato aí eu colocava lá quando chegava na outra visita dele se tivesse uma unidade de sal de gato aí eu já já não vendia sal de gato eu quero do mesmo que você já me vendeu que o povo gostou aí eu já falava o quê? mesmo eu tendo eu falava eu não tenho eu só tenho esse picante aqui e o italianinho amarelo hoje aí ele poxa mas o povo gostou então tá mas me dá desse outro aí aí eu vendia o povo gostava também do italianinho amarelo aí o que que acontecia? quando eu chegava na outra semana aí o cliente já tinha experimentado dois sabores ó o povo gostou dos dois deixa uma fita de cabo ficava mais fácil eu colocar um outro produto se tipo o que tivesse mais lá na prateleira dele ainda se não tivesse acabado tudo eu vendia se tivesse lá só tivesse acabado só o sal de gato aí eu vendia o sal de gato e o italianinho amarelo já falava que não tinha eu só tenho o picante aí eu pegava vendia a batata picante eu deixava de vender alguns produtos pra poder forçar o meu cliente experimentar outros produtos ok? por quê? daqui a pouco ele tinha os três sabores e aí olha que doideira que acontecia os clientes dele gostavam de todos aí um falava ó me dá daquela que é picante o outro não eu quero daquela outra que é mais adocicada aí o outro eu quero aquela outra ali que tem um queijinho cara quando eu chegava pra vender aí o cara já não tinha muito o que fazer não ó deixa uma de cada aí duas de cada porque tá acabando mais rápido e aí ó minhas vendas caíam pra cima então se tornava mais lucrativo trabalhar com outras opções de sabores também vai te auxiliar a uma melhor comercialização ali fazendo a sua comercialização da batata chips ser mais lucrativo ó lembra aquela outra anterior que era só um pouquinho de batata ali agora já é um pacote maior e já vai com sachezinho lá atrás beleza atrás desse etiqueta aqui eu acredito que já tenha algumas informações adicionais e tudo mais aí lá do Passos Fridas olha que embalagem linda olha isso aqui que é embalagem polipropileno pessoal olha como é que essa embalagem brilha aí a luz do ambiente do cliente faz a embalagem brilhar ela fica sempre bonita já dá pra ver o produto com mais clareza aí o cliente não precisa ficar apertando ali quebrando então polipropileno faz seu produto ser mais lucrativo por quê? porque o cliente não precisa ficar apertando ele já tá vendo que o chip está bonito precisa apertar pra ver se o troço nem se tá crocante a gente não precisa aí não não depreda o seu produto certo? consequentemente você não precisa fazer troca eu fazia troca de todos os meus clientes todos se chegasse lá tivesse estragado esmagado quebrado eu trocava tudo tá bom? não tinha problema não e já me trazia clareza olha quando eu deixo aqui quebra muito mesma estratégia o cliente ah mas cadê eu quero que fique no balcão mas eu vi que o balcão ficava quebrando meu produto eu tinha que trocar aí eu falava hoje eu não tenho não só tenho fita como ele tá vendendo tá ganhando lucro tá tendo lucro o que que ele vai fazer? ah deixa a fita aqui hoje então vamos ver aí ele colocava lá vendia do mesmo jeito então assim você vai forçando o seu cliente a se adequar a sua necessidade que não atrapalhe o seu lucro também não pode ficar só deixando o cliente ficar decidindo se você é o que que ele quer também não você tem que colocar aquele que adeca ao seu projeto porque você precisa ter uma embalagem no formato mais lucrativo possível tá? a possibilidade de lucratividade tem que ser sua também não pode ser só do cliente não tá bom? fica atento isso aí se o cliente só trabalha Rafa ele disse que só trabalha naquele formato demite ele não atende mais ele acabou não vai faltar cliente pra você no mercado não vai pode ficar tranquila aí pode ir sem medo pode demitir cliente que não vai faltar olha que embalagem possuída pelo mal essa embalagem aqui olha só dá pra ver aqui a olho louco esse trem aqui tá lotado de gordura olha que coisa mais horrível que batata feia é toda suja a embalagem certo? então tomar cuidado com pacotinhos nessas formatações aqui que aqui é problema de processo de preparo então isso se torna uma embalagem lucrativa? não tá? não se torna lucrativa fica sujo fica imundo esse negócio aqui imundo imagine o povo pegando soltando colocando encosta cai poeira comércio movimentação imagine depois de 5 dias de uma semana essa embalagem aqui é jogar no lixo não presta então se o cliente vai jogar no lixo e você der uma garantia de troca do produto como é que vai acontecer? ele vai pedir pra quem trocar? pra você então você começa a perder dinheiro ó batata frita eu quero mais 50 graminhas e olha que essa embalagem olha só que coisa interessante ó 50 gramas tá aqui né ó tem que colocar a gramatura tá aqui ó batata frita quero mais 50 gramas mas olha o que acontece olha o tamanho desse pacotinho de 50 gramas como é que eu resolvo isso aqui? tá? é como é que eu resolvo esse impasse aqui agora com essa com essa batata? por quê? eu tô vendendo uma gramatura grande ó olha o tamanho desse saquinho vamos voltar em outro aqui que deve ter por volta da metade do piso olha o tamanho presta atenção aqui vai dar tempo ó olha o tamanho desse saquinho aqui ó 50 gramas agora esse outro pacotinho aqui cadê? 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 ó um pacotinho desse daqui deve ter por 25 gramas mais ou menos olha a diferença de tamanho não é aqui lá mesmo olha a diferença na aparência não parece que é quase a mesma gramatura que tem lá? não parece que é a mesma quase a mesma gramatura? então assim ó eu tenho que tomar cuidado com pacotinho daquele formato lá por quê? se lá o formato do empacotamento está afetando a trazer uma aparência que nem tem 50 gramas o povo se eu pego um pacotinho daquele eu vou falar pô será que tem 50 gramas? aí eu vou lá pesar eu começo a desconfiar do produto o cliente e outros clientes que não vão nem desconfiar e não vão comprar aí vai comprar do outro lado que parece ter mais gramatura então a formatação de corte da batata o tipo de coloração que eu coloco aqui no meu produto também vai interferir na minha lucratividade não só no saquinho né? ó não dá pra ser que não mostra a quantidade né? mas ó esse daqui parece se ter mais quantidade do que o outro lá cadê? 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 beleza? parece que tem menos de 50 gramas nesse saquinho aqui então tem que tomar cuidado por quê? aqui ó coloração branca bonito? bonito mas essa coloração branca aqui nessa etiqueta está afetando a fazer com que a embalagem pareça ter menor quantidade do que o que está dizendo o formato de corte também está atrapalhando eu ter um volume o que acontece essa embalagem de 50 gramas aqui ela pode ficar o dobro desse tamanho com os mesmos 50 gramas que é o que eu estou trazendo pra vocês de clareza que um pacote com a venda de volume aí a técnica avatar choque térmico a profiação vai dobrar o volume da batata e você vai fazer o que? uma embalagem como essa vai você vai usar o dobro do tamanho dessa embalagem os mesmos 50 gramas e a embalagem vai ficar cheia grandona estufadinha aí o cliente nem vai cogitar a possibilidade de você estar vendendo uma gramatura menor que o que você está mostrando ali na sua etiqueta outro formato de embalagem isso aqui é embalagem lucrativa é também espeto vende pra caramba um dos formatos mais lucrativos é esse daqui também olha que bacana certo a embalagem lotadinha então eu peguei coloquei pouquinha deve ter por volta de 25 30 gramas aqui fiz uma etiqueta bonita fiz o formato de corte correto aumentei o volume na minha atrofiação o que que aconteceu com a minha batata tô frita ali perfeitinha grandona entre um pacote desse daqui e esse outro que a gente viu aqui ó qual que você acha que vai vender mais? esse daqui gente é nem comparativo tá olha lá penduradinho como é que fica ó fica toda estufada a batatinha olha que bacana isso aí 100% artesanal na fitinha pendurada olha que diferença a qualidade desse produto aqui que a gente oferece quem você acha que vai ter mais aceitação no mercado? esse pacote de pururuca aqui pendurado num pedaço de ferro de fio ali um aranto farpado ou essa daqui que tem uma embalagenzinha bonitinha bacana bem adequada quem você acha que vai ter melhor aceitação no mercado? então são pontos são pontos que você vai ter para aumentar sua lucratividade ou para reduzir a sua lucratividade por conta do formato de exposição do seu produto tá? ó essa daqui minha aluna não lembro o nome dela agora esqueci e a venda tá aqui pra montar os pacotinhos ou pra fazer poção ou pra poder vender na hora vai pra rua ah eu não tenho um carrinho pipoqueiro Rafael cara chega com uma bandeja dessa coloca uma mesinha na pracinha em qualquer lugar da rua coloca um aquele plástico como é que é o nome aquele plástico transparente? esqueci o nome como é que é o nome aquele plástico transparente pra fechar a comida? papel filme papel filme pronto papel filme você tampa isso aqui com papel filme que a gente chega lá você faz a poçãozinha e entrega pra ele tá bom é lucrativo? é economia de tempo legal deixa eu me presta esse saquinho aí ó o saquinho acabei de ganhar um pacotinho aqui ó olha o saquinho beleza? agora se eu usar um saquinho que fique aqui não sei se vai dar pra você perceber mas é um saquinho que parece tá bem sujinho tá bem sujinho isso aqui chama formiga tá? no pacotinho porque tá suja a goiabada que ficou pegou aqui e grudou só que tem uma clareira de informação aqui ó duas selagens porque a selagem não tá adequada olha esse outro formato aqui ó ganhei um pacote de torresmo também né? ó como é que foi amarrado? quanto que você pagou isso aqui? o torresmo nove nove reais o torresmo e o biscoitinho quinze olha o tipo dessas embalagens aqui olha esse tipo de embalagem tá vendendo pra caramba tá aqui ó comprado alguém já gastou vinte contas aqui ó beleza? então adequar isso ao local que você tá aqui onde aqui no prédio da empresa tem uma feira orgânica tem uma feira só de de comidas orgânicas aí a a goiabada é feita por eles a goiabada cascão não industrial aí é sem um tal de glúten tem um monte de coisa torresminho natural e pá então essas coisas são tudo orgânicas aqui e então o povo tá preocupado mais interessado no que tem dentro do que nessa embalagem e pode se vender até mais caro por conta disso beleza? então adeque o formato ao que o seu cliente precisa e também adeque isso à sua realidade por exemplo essa aluna minha aqui eu não sei se foi esse o caso dela só peguei uma foto aleatória mas se ela quisesse ir pra rua com essa bandeja aqui e vender você acha que venderia? venderia você acha que se ela pegasse essa bandeja tirasse foto vendo batata chips pra você empacotar colocar você nos pacotinhos e você revender você acha que venderia ou não? então existem trocentos formatos pra você comercializar o seu produto que vai funcionar perfeitamente pra você ter lucratividade então esse formato aqui é um formato lucrativo? claro que é tá aqui ó outro formato ó lá no delivery vendendo ó ó lá o que acontece ó barca G mista 20 reais formatação aqui desse produto lucrativo ou não é lucrativo? ó 20 reais a barquinha beleza? 20 conta a barquinha cheddar catupiry batata palito com batata chips ó lá ó Pamela uma barca mista 20 reais no cartão são antigas tá? são imagens bem antigas já não peguei nada recente não pra é que eu não tinha autorização do povo então isso aqui quem mandou essa imagem talvez nem lembra mais então enfim é mas tá ali ó tudo vendido certinho taxinha de entrega 20 reais papapá tá aqui não tem desculpa tá tudo funcionando tá ali a embalagem lucrativa é se a pessoa tá trabalhando de dentro de casa com o esposo com o filho entendeu? as crianças não precisam ir pra rua não precisam pegar ônibus não tem horário de entrar horário de sair tem horário de começar as atividades aí já deu comida menina menina já tá tomado banho tá assistindo o dever o videogame dele ali já fez dever de casa já cuidou da casa já cuidou do marido já cuidou da esposa entendeu? não precisou ir pro teu o chefe viveu com a família olha o tanto de coisa que dá pra você fazer tá trabalhando dentro de casa com esse formato aqui ah, não quer trabalhar de casa vai no modelo pipoqueiro pega qualquer barraquinha coloca na rua faz esse modelo aqui ó você pode fazer isso aqui no meio da rua leva a embalagem já pronta batata chips dura 120 dias sequinho crocante nesse formato aqui beleza? e lá na hora você só vai montando essas porções aqui pra poder comercializar pro seu cliente beleza? então é um formato simplificado o que que é lucrativo aqui? a facilidade eu pego já levo prontinho chega lá coloca na bandejinha coloca as minhas melequinhas gostosas em cima e pronto entrega pro meu cliente que tá tudo resolvido jeito fácil de poder de de precificar tá aqui ó de empacotar tá aqui o meu produto vou numa gráfica mando fazer um monte de adesivo olha o tanto de adesivinho pronto de forma fácil baratinho cada adesivo desse aqui vai custar baratinho coisa de sei lá 4 centavos 5 centavos aí pra cada adesivinho desse aqui e pronto tá com a vida resolvida tá? por que que eu tô mostrando? porque esse adesivo aqui porque tem que ficar barato lembra que eu falei lá no começo dinheiro se ganha na compra se você tá fazendo adesivo caro seu adesivo tá ficando mais caro que o produto tem alguma coisa errada adesivo ele tem que ser a etiquetagem tem que ficar no máximo no máximo 7% sobre o do valor do produto pronto o valor do produto pronto o máximo de etiquetagem tem que ser de 7% se a sua etiqueta tá ficando mais do que 7% sobre o valor do produto pronto tem alguma coisa errada você tem que tomar cuidado ali que você tá perdendo margem de lucro tá? mesmo que pouquinha margem mais ainda tá perdendo margem de lucro um formato lucrativo tá? pra fazer a embalagem é esse aqui ó adesivinho simples só tem que colocar data data você pega aquele carimbo bate em cima com carimbo e tá pronto ó um formato também olha aí ó a galera comercializando ó aí que ideal prontinho olha o formato fita a fita cross pra levar opa peraí deixa eu colocar de novo fita cross bailarina ou modelo espirito também beleza? se ele quiser fornecer no expositor dá pra colocar um expositor só vai enchendo com os pacotinhos lá quando acaba aí você vende por unidade aqui já vende a fita com todas as unidades já fixadas beleza? vamos pro próximo ah isso aqui é batata chips isso aqui é dia de aula não é nada não isso aqui é de aula que eu faço com os alunos mostrando cada espessura de corte específica pra cada tipo de batata como é que é a cálculo de espessura formatação química isso aqui é o que a gente dizia lá dentro do curso como é que é então existe um formato onde se mistura todos os chips ali os chips de batata doce com os chips de batata tradicional e só que tudo calculado por quê? aqui vocês vão observar que quando eu misturo eu vejo muita gente fazendo umas loucuras aí pega a batata doce e mistura com a batata tradicional só que não alinha o equilíbrio de espessura das batatas ó pode observar aqui deixa eu dar aqui pronto tá vendo que ali atrás a gente tem um dá pra aumentar isso aí não? dá não uma uma etiquetinha pra verificar o quê? a espessura adequada pra cada tipo de dosagem que às vezes você coloca uma quantidade uma espessura muito rígida de batata doce e a de batata é o chips inglês a batata salgada muito fina aí o doce quando misturar com sal vai dar desequilíbrio aí tem hora que a pessoa vai acabar preferindo comer só um chips e é pra ele comer os dois chips misturando então até nessa dosagem aqui é importante você calcular as espessuras pra que os sabores se misturem quando o cliente pegar uma batata doce e uma batata chips tradicional as duas juntas e comer juntas na hora que ele quiser vai dar um equilíbrio de sabor então até isso você precisa estar pensando mais à frente só que aqui eu já tô falando de uma modelagem mais profissionalizada né o galera que já tá fazendo isso profissionalmente né isso aí já é jogo de quem tá mexendo com coisa um pouquinho maior mas enfim São Carlos só pra você ver como é que é uma das aulas que a gente tem lá dentro do programa que faz essa dosagem equilíbrio de espessura quimicação e tudo mais cada tipo de embalagem que você pode trabalhar enfim ó aqui eu tô mostrando nessa aula olha que bacana vou colocar no começo ó aqui eu tô mostrando nessa aula sobre a fibra de açúcar da batata tá lembra que eu falei que a batata fica mais sequinha mais crocante ou aqui dura mais e aí ó essa daqui é a fibra de açúcar que a gente tem pra poder trabalhar eu mostro se a batata tende a ficar muito crocante se ela tem quantidade menor de fibra de açúcar eu tenho que melhorar na minha espessura realinhar o meu corte então tudo isso aqui cada uma dessas é um tipo de batata uma espécie de batata pra gente verificar qual que tem mais amido qual que tem menos amido aqui essa batatinha essa primeira aqui ó da etiquetinha amarela comparada com essa da etiquetinha da etiqueta rosa com essa da amarelinha aqui ó olha a diferença de uma que é mais amarela e a outra é mais branca então isso vai interferir na qualidade e durabilidade do produto mas enfim vamos lá não é falar sobre isso não nosso assunto aqui é embalagem então foi a primeira embalagem dinheirinhos de venda tá aí a galera com os dinheirinhos de venda tudo feliz da vida graças a Deus voltou pra casa um monte de dinheirinho ali ó cento cinquenta cento cinquenta cento e sessenta e dois reais embalagenzinhas formato lucrativo vende bem qualquer lugar que você chegar dá pra fazer craft dá pra expor beleza ó a mudança de formato de embalagem né uma embalagem diminuída e a outra de maior volume ok tem quase a mesma gramatura esses dois tipos de embalagem aqui tá tem quase a mesma gramatura um tá sem volume e o outro com mais volume formato de comercialização pode ser pesado na hora é uma venda lucrativa então ó olha o tamanho desse pacote aqui ó quatro gramas tem a a bandeja olha lá tô vendendo cem gramas olha o tamanho desse trinta aqui tá olha o tamanho desse negócio cento e oito gramas quatro gramas é da embalagem cento e quatro gramas de batata beleza e aí o que aconteceu aqui nesse formato tava sendo vendido em evento e como tava sendo vendido em evento o preço dessa comercialização é maior lembra aquele evento que eu fiz uma aula mostrando meu pai trabalhando isso aconteceu lá esse vídeo aí foi feito lá cem gramas sendo vendido a vinte e cinco reais beleza se eu fosse vender esses mesmos cem gramas no mercado seria um preço inferior né deveria vender ele a sei lá a quatro reais a três reais enfim tem um preço específico lá só tô inventando o número aqui e aí meu preço seria diferente eu ganharia mais na quantidade de vendas do que no evento então descobrir qual é o formato onde você tem maior comercialização e maior margem de lucro pode trazer mais benefícios aí na sua comercialização fechou olha que legal vinte e cinco reais cem gramas de batata mas é evento a gente tá trabalhando em evento simples daquele jeito que eu mostrei pra vocês olha lá e aqui tá sendo formado o pacote aí tinha um pacotão também de cinquenta reais que aí pegava e enchia um saco ali acho que não vai dar pra ele nossa trem tava facinha aparecendo aqui então beleza pode fazer no saquinho ou vender na hora o cliente chegou monta o bandejinho pra evento esse evento foi na beira da praia olha que bacana que lindo aproveita a praia inovações de pratos aqui ó a batata com chocolate Rafa a batata com chocolate dá certo? aqui é calda de chocolate na verdade cara fica muito bom a batata com chocolate fica muito bom fica muito gostoso isso agrega mais valor? agrega mais valor então é um formato de embalagem que você pode estar comercializando mas isso aqui é pro cliente comer na hora né? então vamos lá aqui é um outro aluno é mostrando o produto dele não sei se dá pra ouvir o áudio aí pra vocês se vocês conseguem ouvir o áudio mas tá aí ó fez as etiquetinhas e vai voltar no mercado aí as batatinhas dele aqui é meu aluno também beleza? então vamos lá essas são as embalagens mais lucrativas agora vamos falar sobre embalagens existem três formatos de embalagem pra você preparar como é que você vai fazer? a primeira embalagem é o pacotinho que você compra o pacotinho transparente inclusive lá na loja do batateiro você consegue comprar tá lá na minha loja dá uma olhadinha lá a gente trabalha com embalagem de polipropileno tamanho que você precisar que a gente tem ali tá bom? nem todos os tamanhos também na verdade mas os tamanhos padrão comercial nós temos a maioria então você pode dar uma olhadinha lá na loja essas embalagens mas o primeiro tipo de embalagem que eu aconselho você começar o primeiro de embalagem é a embalagem transparente 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 saquinho polipropileno transparente a micra vai ser aquela que você preferir quanto mais maior a quantidade de micra dela melhor porque ela fica mais resistente fica mais bonita tá? mas polipropileno sem nada escrito aí você faz a etiqueta na parte de cima da embalagem ou você faz um adesivo e cola no meio do saquinho pronto esses são os dois modelos mais lucrativos ali fácil de você fazer o que te der menos trabalho é o que você deve fazer segundo é o saquinho timbrado o que é o saquinho timbrado? você manda a gráfica fazer o saquinho é o mesmo saquinho transparente só que ele já vem escrito impresso no saquinho as informações sobre o seu produto esse é o segundo tipo de embalagem mais lucrativo hoje do mercado beleza? super fácil de fazer só que ali quando você vai fazer nesse modelo a gráfica vai te exigir a gente só faz a partir de 10 milheiros 10 mil unidades ali no mínimo pra poder fazer essa impressão na embalagem e aí você tem que já ter esse produto validado pra seguir nesse formato pra você que tá começando o mais lucrativo hoje é trabalhar com adesivo ou aquela o cartonete em cima o cartãozinho em cima timbrado terceiro e último modelo é o modelo metalizado às vezes você pensa que trabalhar com a embalagem metalizada só dá pra fazer com as grandes fábricas só numa fábrica que dá pra poder fazer e não é dá pra você trabalhar também sem ser um modelo de fábrica deixa eu ver eu acho que eu tenho uma foto aqui acho que não tem mais poxa vida que eu ia mostrar pra vocês aqui uma foto da máquina que faz isso mas enfim depois eu eu mando uma foto pra vocês entenderem mas é o seguinte ó a embalagem metalizada ela pode ser feita sem ser usando uma máquina industrial então o empacotamento de embalagem metalizada pode ser feito com máquina e você também pode mandar fazer os pacotinhos metalizados e colocar os chips ali dentro e fazer a selagem esse é um modelo mais barato que você tem pra poder fazer e existem duas formatações já pode mandar fazer essa embalagem totalmente personalizada ou também manda fazer compra essa embalagem pura de metalizada pura é chamado de metalizado branco tá metalizado branco ela vem toda metalizada aí você faz o adesivo e cola o adesivo nessa metalizada então caso seja necessário pra sua trabalhar com ela metalizada ou já quer fazer um upgrade você pode fazer esse empacotamento manual também da batata chips em embalagem metalizada sem ser aquele rolo numa máquina fazendo você compra as etiquetinhas ali e adesiva o saquinho metalizado ou já compra um saquinho metalizado pronto agora quais são os formatos de embalagem mais lucrativos os cinco tipos mais lucrativos o modelo saquinhos de gramatura para mercado tá pra colocar em prateleira segundo é a fita cross aquela que fica empedulada na fita segundo terceiro o modelo bailarina o quarto é o modelo de expositor expositor giratório ou expositor fixo e o quinto é o modelo de delivery o modelo de delivery funciona para distribuição em delivery ou também para venda em eventos como eu participei daquele evento vendendo ali então esses são os cinco tipos de embalagens mais lucrativas de evento você pode usar hamburguer como pode usar aquele pacote pipoqueiro saquinho de pipoca que você pode colocar batata caixa de pizza você pode utilizar também barca o formato que você quiser onde que se torna mais lucrativa uma embalagem preste atenção aqui o que que torna uma embalagem de batata chips mais lucrativa é a quantidade de volume isso é a primeira coisa o volume da sua batata que vai fazer com que a embalagem se torne mais lucrativa segunda coisa que faz uma embalagem de batata chips ser mais lucrativa brilho aparência a beleza quanto mais bonita quanto mais bela for a embalagem que você utilizar o seu formato de empacotamento mais lucrativa ela vai ser para você ela se destaca melhor do seu produto e entenda uma coisa desde já embalagens lucrativas e bonitas nem sempre são embalagens mais caras tem como fazer embalagens muito mais bonitas e lucrativas investindo um pouco gastando um pouco não tem que ser embalagem cara para ser bonita tá bom então primeiro volume segundo é você ter uma embalagem bonita terceiro é o formato de entrega desse produto que vai fazer com que a embalagem seja relevante ou não tá então a forma como você entrega esse produto vai interferir se ele vai ser lucrativo para você ou não por exemplo se eu levasse pacotinhos para aquele evento que eu estava participando lá pacotinhos pequenininhos ia vender? iria mas o povo não ia gostar tanto eles queriam uma coisa ali num pacote grandão que eles saiam andando que todo mundo estava pegando ali na hora e isso se tornou lucrativo por quê? eu pegava uma embalagem a hamburguerinha colocava as batatas e o cliente pegava aquele produto e saia andando no meio de todo mundo todo mundo vendo ele passando com aquela poção de batata na mão dele gigantona o que que isso acontecia? os outros queriam o produto também aí via todo mundo atrás querendo também embalagem querendo batata chips o produto chamava atenção pela bela aparência pelo destaque pelo grande volume que tornava mais lucrativo trazendo outros clientes o que que eu estou querendo dizer? que o seu produto ele se torna mais lucrativo quando ele se vira uma própria indicação por quê? que as batatas chips que se vendem sozinha isso a gente já sabe isso é é já é entendível isso pra você né? então que ela se vende sozinha se vende agora ela tem que se vender sozinha e ela tem que ser o seu principal principal modelo de indicação a pessoa estava passando um evento com aquilo e aí onde que você comprou? ah é bem ali na batata empreendedora ali no Rafael tal aí o povo vai atrás de você ele vai sair de lá vai atrás de você porque a batata indicou onde você estava ou simplesmente ou outras pessoas que tinham vergonha ou não queriam perguntar vendo a pessoa passar ele opa tá vindo de algum lugar que vocês treinem tá nesse esse formato que ela tá pegando na mão daquele jeito tá vindo de algum lugar ela não trouxe isso de casa onde que é? aí ele sai atrás procurando até chegar até você então faça um formato onde é onde o produto vai chamar a atenção do seu cliente vai trazer mais clientes pra você beleza? grande abraço esse foi o episódio número 8 gratidão por ter você aqui tchau tchau batateiro obrigado tchau tchau tchau